Boi! 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 Nossa! Look! Ah, droga! Akumai, para você nem ser ninja, se chama Game of the Cycle Go! 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 Boi! Boi! Vamos de frente! Olha sua vida, cara! Ah, pode morrer, pode fugir, eu estou fugindo deles Ah, coloca mais de lá para você Nossa, está fugindo e ainda está... quanto ela está calma Me defende aí você, hein, lá na frente Bom, só espera rapidinho, não vai Eu acho mais de essa bateria Ah! Está ferrado, eu vou morrer Morre! E aí E aí E aí E aí Estou dormindo é bom, elevador Elevador Ah! Nossa! Esse vídeo vai estar nos dois canais No canal do Rico Ribeiro E o canal do Sonic Guia É, o Sonic Guia Se esse vídeo está... Se você estiver vendo esse vídeo no meu canal, o canal do Rico Ribeiro vai estar na descrição 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 E vice-versa E vice-versa Olha as mentiras aí, que mentira, que mentira Nossa! Pinheiro Olha só O nome dele é Gourmão Ah? É Gourmão Olha ele Gourmão Esse é irmão do outro, né? Gourmão significa que o que é? A gente não sei Não sei qual é Gourmão Não lembro Não sei não Gourmão em francês é algo que é algo que é O outro jogo eles procuram no Google Gourmão E o mototelo pegou? E o mototelo pegou? E o mototelo pegou? E o mototelo pegou? Ela morreu de novo. Morreu, morreu, morreu. Você quer saber qual é o problema deles na rua? Qual é o problema deles na rua? Não tem nada sendo destruído. Não tem nenhum levando soco na cara. Cano! Qual é o problema dessas canas na rua? Parece que viram um herói batendo em vilões. Caramba! Na verdade eu vi. Meu Deus! Ai! Não! Não fui eu de novo. É o segundo cantinho. E eu to de cano, morreu. Nossa! Pega ai o cano. Eita! Voltei! Vai pessoal, voltei! Nossa! Batei na outra aqui. Ai ele me bateu primeiro. Nossa, levou a cabeçada. Cabeçada foi dada. E o gol! O Axe é muito covarde, a cabeçada não é? Você bate mulher. Não, mas na verdade é só um jogo. Você não sabe o que pode. Eita! Como o frango ator. E eu também. E o blanco. A boverine. A boverine. Nossa! Dois vilões irritantes dá pra caramba. E o foguete me pegou. Eu ia falar dois vilões irritantes que dá pesado, cara. Mas não ia fazer sentido nenhum. Por isso que eu falei pra caramba. Ah! Só queremos me matar, hein. Porque eu estou coxando isso. Nossa, cara. Vou dar um soco nesse cara. Vou arrebentar com ele aqui, ó. Eu perdi uma vida, mas eu vou arrebentar com ele. Parece até que eles falam em japonês. Só quero saber. Você joga americano ou é japonês? Morri. E você conseguiu? Olha, olha! Iêêêê! Eu ainda fiz um shuriyuku em comum. É. Se é de 6, joga quantas vezes? Você ganhou vida e eu também. Eu acho. Se é o último esse? Não, esse é do elevador. Ah, é? Eu acho. Ah, é o da rampa, né? É o da rampa. Caramba, você me arrebentou. Tipo, no 1, ao invés de derrotar o chefão era diferente. Tu podia virar o chefão. Como assim? Tipo, ele te perguntaria. Você quer se inventar? Tinha sim ou não? Igual no 2 ou no 1? No 1. Aí claro que eu cliquei no não, né? Não quero curar do 1. Aí se clicar aqui sim, o jogo fechado. Só apareciam os créditos com você sentado na cadeira do chefão. É ela que virava o chefão? É, e tu dava aquela risada maléfica. Não posso ir pé no tadinho do bufê. Ah, é o nós dois. O nome dele é bufê, mas tomou bufete na casa. Uma bufetada. Boa, hein? Vamos lá. Ai! Leica Alcia. Tchau, Alcia. Olho, 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 olho! Dinheiro! Você faz a boa porque dá pra lutar o Michael Jackson no walk, né? É. Mas vai que o Michael Jackson dá briga mesmo. O Michael Jackson é o que é bom e o cara é o que é. E aí, o Michael. Tem gente que não vai lá com. É a bomba. Nossa! Lutou com a minha noção. Nossa, cara! Uh! Michael Jackson. Eu não sei a minha. Até essa. O que é esse cano aqui? O que é o cano? O belezinho? É pra mim. E o bambu? Ai que cão! Vou pegar o bambu. Vou pegar o bambu. O cara é tipo assim, achando que é macho. Ele tava com medo de mim e só me viu que só que morra. Morreu? Agora é pra frente, né? Filha, chega apanhando ela. Tadinha dela. Deixa eu apanhando ela. Deu nem tempo. Deu nem tempo. Mas eu estou com uma vida. A cara não para não? Eita! Levei outro na cara. Levei bufetada na cara. Ah, para o fogo não ir embora. Ah, a gente não para não. É elétrico, a gente tomou um café. Eita! Nossa, mal chegou. Mandei ela lá. Nossa, cara. Com certeza foi um elevador. Vamos lá. Agora é o elevador, cara. Essa parte aqui é sinistra, cara. Essa parte aqui é meio sinistra. Só abra isso conforme a gente precisa. Em caso de emergência, não abra tão na sala. Mas já abri. Jogou no cara para lá. Não, 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 não. Só falta o violão para poder coberto. Olha o violão de proteger na comida. Será? É minha. É minha. Isso. Ah, não, 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 não. O jet não. Não, jet. Engraçado maldito. Maldito jet. Pronto. Você foi jet, cara. Cara, coisa horrível. Nunca mais aconteceu na sua vida. Eu acho que você tem que ir de plano, né? Precisa. Se não deixar ele, né? Se não. Pronto. Fechei para você ali. Tá fechado. Pensado demais, já. Vou deixar que eu largava tudo. São os dois lutadores Muay Thai, ó. Um para mim e um para você. Caramba, hein? Esse cara aqui, ó. Quando eu soube que eu tinha que derrotar vários filhosos, eu pensei. Nem chegou no Natal. Não é essa na tua cara. O nome dele é Ibis. Não, Ibis. Ibis é o pior time do mundo. Sério? É, o pior time do futebol se chama Ibis. Ah, cara. Deixa eu processar o que eu fiz. Não, mas o nome dele, a soma dele é essa mesmo. É o pior time do futebol do mundo. Ibis. Não tem problema, Joel? Não, não sei não. Para não processar, vou ganhar o que? Não tenho dinheiro? Hã? Vou ganhar o que? Não tenho dinheiro? Não processar? Hã? Porque você está batendo nada, tipo. Toma essa, ó. Precisa ingerir. Você não vale a pena. Caramba. Eu estou preparado para se alguém pular aqui. Eu já estou aqui na luta. Olha o foguinho aqui, ó. Caramba, me dá pra trás. Você me ajuda, cara. Me ajuda, cara. Me ajuda, cara. Me ajuda, cara. Estou pedindo desculpa no novo. Caramba. Cheguei. Nossa, eu só cheguei. Caramba, é violenta. Fute de um com o outro. Deixa o foguinho pro vivo. Foguinho, vem cá. Foguinho. Isso. Tá boa. O robo do final. É o Soya? Peguei a foto. Aê, agora sim. Vou chegar a todos os robôs. São robôs. É o nome dele, tipo, são robôs científicos. Você sabe o que é? Não. Olha o nome deles. Só de olhar, cara. Ó. Um se chama molécula e outro se chama partícula. Eu tô aprendendo ciência. E a molécula e quem é partícula? Só sei que dá pra voltar Judo com eles. Ele se chama o robô do Olé, pelo menos. Toma. Acaba com ele. Acaba com ele. Eu vou usar o poder da Megan Fox. Trance Fox. Trance Fox. Caramba, me tem que ficar acertado agora que eu perdi no seu. Esse é um deles. Eles jogam um... Ih, deu choque. Deu choque. Eles são robôs da MySide. Eles jogam bola do monitor em vocês. É. Isso. É, na hora que eu pular, ó.